Fala galera, ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil, você encontra na GolCase, cupom charla, descontos especiais pra você, acesse o QR Code. Agora ó, vou adiantar um pouquinho, porque a galera do Cabuloso, salve pra galera do Cabuloso aí. Cabuloso! Já tá invadindo o chat aqui. Ó, eu vou ler alguns superchats, por exemplo, quer ver? Primeiro superchat aqui, ó. Alexandre Vitor, duas certezas na vida. A Morte e o gol do Wellington Paulista no Galo. Essa é uma situação... Rei Vitor, o Wellington Paulista, pai do Atlético Mineiro. É. Muito monstro, salve. Mano, tu fez muito gol no Galo, mano. E o que que era pra você jogar esse clássico aí? É, clássico é... Clássico por si só já é motivante, né? Não precisa de... Você chegar no cara e falar, vai, vamos jogar. O cara, porque eu sempre fui muito de querer motivar os caras que tão ao meu lado assim, porque os jogos... Tem jogos e jogos, né? É. Não tem jogos, você tem que motivar o cara. Diz o amigo meu, tem jogos e jogos. É. Então você tem que... Tem jogos que você tem que motivar o cara. Tem jogos que você tem que... Você não precisa nem motivar que é um jogo importante. Final é clássico. E, mano, quando era clássico, eu dava sorte de fazer alguns gols contra o Atlético Mineiro, mas... Caraca, mano. Eu queria... Só com ódio do... É, não é ódio. Você se preparava melhor contra o Galo, né? Não, era clássico, mano. Clássico, então você tá sempre motivado pra jogar. Então, eu tinha uma chance. Era gol. Era muito bom jogar clássico, assim. Fala os três gols que tu guarda, assim, contra o Atlético nesse clássico, assim. O de fora da área na Arena do Jacaré. Um chute de fora da área, que foi na gaveta contra o Fábio Costa. Olha só, né? Futebol é foda, mano. Contra o Fábio Costa, que era a torcida única, era a torcida só do Atlético Mineiro. Caraca, mano. E foi 2011, lembra aquela época lá que... Que era, acho que um jogo... Era uma torcida só? Aham, lembro, lembro. Porque teve clássicos, nos últimos jogos era clássico. Isso. Isso, na reta final, né? Na reta final, então. Que foi o do 6x1 também, né? Foi aquele jogo que o Fábio Costa fez o pênalti? Não. Esse jogo não. Não, não. Que aí, foi... No primeiro turno, foi... Fiz o gol no... De longe. Esse golaço. Esse golaço. No outro jogo... No último jogo, que foi o 6x1, que eu fiz o gol de cabeça... Puta, esse jogo é foda, hein, mano? E o outro gol contra eles... Jogando no Cruzeiro? É. Um que eu tava... Foi na Arena do Jacaré também. O Montijo chutou de fora da área. Eu dominei ela... E chutou no gol. Aí eu entrei na frente da bola e roubei ela, assim, dela. Como o chute foi muito forte, dominei ela meio que tirando, assim. Ela ficou pra minha perna esquerda. Aí eu amecei a chutar cruzado, só chapei no canto, assim. Caraca, mano. Os três gols, assim, mais da hora, assim, que eu achei. E a tua relação com o torcedor do Cruzeiro, mano? Ah, é fera, mano. Não tem... Caraca, a galera invadindo o chat, mano. É, mano. O torcedor do Cruzeiro, assim, eu tenho uma relação muito boa com o torcedor do Botafogo, com o torcedor do Santos, do Fortaleza, da Chapecoense. É que o torcedor foi mais tempo, né? Então, esses quatro anos no Cruzeiro lá com 150 jogos, 76 gols, então... Caraca, mano. É o torcedor mais, assim, que a galera tem uma identificação, né? Tem uma identificação bacana. Do Fortaleza também, da Chapecoense, pela situação que estava antes, tal. Foi muito legal, assim. Cara, mas assim, é... Fala um pouquinho sobre a importância do Cruzeiro na tua carreira, assim, mano. Ah, foi difícil, foi diferente porque... Difícil não, foi diferente porque eu tava voltando do... Eu saí da Espanha. Eu voltei da Espanha por causa do câncer da minha mãe. Minha mãe teve um câncer. Ah, é, mano? É, eu tinha mais quatro anos ainda no Valavés. Aí minha mãe teve um câncer no útero, aí eu fiquei assustado na época, fiquei com medo e voltei pra cuidar dela, ajudar a cuidar dela, na verdade, né? Minha mãe ficou carequinha igual eu. Foi da hora de verdade, mano. Foi da hora. Minha mãe botou um peruca na minha mãe, botou um bandana, a gente zoava pra caramba. É certo. Eles iam, meu pai e a mãe, no Maracanã, lá. Minha mãe é de bandana, de cabelo curtinho, batido. Era muito da hora, mano. Doce do Botafogo... Eu tenho um gratidão muito grande pra doce do Botafogo, que abraçou meu pai e minha mãe na época. Isso aí é louco, mano. Botava meu pai em cima do ombro aqui, ó, doce do Botafogo, e andava pelo engenhão com ele, mano. Você não tá ligado, ele era muito fera, mano. Não dá hora. A gente não ganhou a galera braça, né? É, mano. E aí... Aí voltei. Do Botafogo eu fui pro Cruzeiro. E aí, nessa época do Cruzeiro, foi tipo assim... Eu fiquei um ano no Santos, fiquei um ano lá, e fiquei meio que assim, será que vai ficar batendo sempre um ano e tal? Aí fiquei mais tempo no Cruzeiro, e aí foi... Já moro a primeira vez, sim. Com esse vínculo, né? Já logo nos primeiros meses, campeão mineiro, ganhando clássico, ganhando bem, metendo quatro na final. E foi muito fera. Daí em diante foi só fazendo gol. Mas esse jogo aí do 6x1 aí, ele é... É um jogo pra história, né? É tudo brasileiro. Vamos lembrar pra galera que não é de Minas, né? Talvez não saiba. Foi a... Última rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a última rodada. Ó, pra você ver a confusão. A penúltima rodada foi lá contra o Ceará, lá no Ceará, no PV. Caraca, no Presidente Vargas ainda, que é o bicho também. É. Ganhando 2x1. É. Até os 45, 46 do segundo tempo, ganhando 2x1. Se ganha o jogo, livrava já. Uhum. E a ter risco de rebaixamento. Pum, já era. O Atlético Mineiro tinha ganho o jogo anterior e já tava livre do rebaixamento também. É. Aos 45, 46, Daniel Marques, que jogou comigo no Paraná Clube, empatou o jogo. 2x2. Ficamos pro último jogo. Cruzeiro nunca tinha caído. Nunca tinha caído. Último jogo. Se perder... Último jogo do Brasileiro. Se perdeu, caiu. Se empatou, caiu. Mano, um clássico assim, o Galo poderia botar o Cabuloso na Série B. Nossa, mas já... Você imagina, mano, você ser rebaixado pelo seu pior rival, mano. É a expectativa do estádio, galera, lotora. Não, você não... Lotor... A sorte nossa é que também foi torcida só do Cruzeiro, porque o primeiro túnel foi só do Atlético. Que vi isso, é. A gente tinha ganhado de 1x0 gol meu, e aí foi pro último jogo, torcida só do Cruzeiro. É. Sem Fábio, sem Montijo. Puta. O Fábio tinha tomado terceiro cartão lá no Ceará, o Montijo também tomou. Tinha que vencer, você não podia bater e perder. A gente tinha que ganhar o jogo, não podia nem empatar. E a semana inteira, eu morava num castelo, numa cobertura do sétimo andar, na época. E aí, mano, é baixinho o prédio. Você não tá ligado, a semana inteira, semana inteira, o torcedor do Atlético Mineiro soltando fogos na porta da minha casa, gritando... Na tua casa. Na porta da minha casa, gritando, bica ele, galera. Bica ele. Galo com dente. Galo, os caras gritavam galo na minha porta. E pá, com fogos. E eu fazia, não é possível, mano. E agora, mano? Semana inteira, os caras pesando na minha. Pesando, pesando. Chegou no... Libertadores quando eu tive a gente. É, mano. Chegou no jogo. Mas também assim, o jogo acabou em 30 minutos, né? Deu 30 do primeiro tempo, tava 4x0 já. Pô, mano. Tava 4x0. E aí, chegou no segundo tempo, fiz o quinto gol. O quinto gol foi de cabeça. Então, mas como é que foi esse vestiário assim, mano? Tipo... Mano, a gente, assim... É final. Como toda final contra eles era... Era uma final, mas final de Libertadores. Hoje é final de Libertadores. Não pode perder, não pode empatar. Tem que atropelar os caras. Não tem nem conversa, mano. Hoje é... Aí os gols começaram a sair. É. Aí com um minuto, eu roubei... Sim, seis... Cinco, seis minutos eu roubei a bola do Hever. Cruzei. O Anselmo Ramon fez o gol. Aí os gols foram saindo. Pum, 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 pum. Quando foi ver, tava 4x0. Aí nós relaxamos um pouquinho. Voltou pro segundo tempo. Mais cinco, seis. Caraca, mano. Aí eles deram um gol. O seu é qual? O quinto? O quinto. Como é que foi o seu gol? O Roger fez uma jogada. O Roger jogou pra caralho esse jogo. Esse jogo ele jogou pra caramba. Roger foi. Saiu driblando na ponta. Driblou um. Driblou dois. Deixou o outro no chão. E eu tava sozinho no segundo pau. Só pedindo a bola aqui, ó. Aí ele cavou assim pra mim. Porque ele cavou. Cabecei no outro canto. Aí o Leonardo Tiverna tirou de dentro do gol, assim, tá ligado? Aí o juiz deu o gol. Aí eu saí comemorando, né? Assim, né? É, que tinha acabado. Cinco. Cinco já tinha acabado. Nesse jogo, o Roger vai muito bem. É o que nas comemorações ele bota a cabeça da raposa? Não. Esse aí foi do 3x0 no Mineirão. Nós fizemos 3x0 e ele catou a cabeça do raposão. Só que ele não podia tirar a cabeça do raposão, né? Para as crianças, né? O raposão se atirou no chão, mano. É? É, o cara que tava com a fantasia se atirou no chão, ficou escondido lá. Para não saber quem era. É, para ninguém saber quem era. Cara, foi legal. Caraca, mano. Pô, mas esse jogo aí é um jogo especial demais, né? Esse 1x1 ficou marcado. E, mano, onde eu passo, onde eu passo, que tem cruzeirense, o cara já pede para tirar foto e faz o 6. É assim, é? É, o cara pede. Ô, você faz aí, Wesley. Você fala, não, eu não faço. Vocês podem fazer. Ah, tu não vai. É, não, não faço. É, por respeito também a entidade. Cara, eu não sei qual é a sensação de ganhar de 6 a 1 do meu rival. Eu não sei. Ah, mas... Ué? Não sei. Cadê o seu... Cadê o capim do seu celular? Foi recente, né? A última rodada do brasileiro. É, que era o descenso, né, mano? É. Caiu. Aí você ainda... Já era. É, você ainda bota no outro para tramar, porque... Bom, sacudiu a rival e ainda se salvou de uma situação, né? No coração do cruzeirense ainda tem maior espaço ainda, né? Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla para dar uma moral para o melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.